Olá pessoal, hoje vamos aprender então a fazer essa new art inspirada no clipe da Anitta, essa minha é louca. São muitos esmaltes que eu usei, vou deixar todos aqui na caixa de descrição o nome certinho dele. Primeiro eu pintei uma unha de cada cor, intercalando entre o verde, o azul, o clarinho e o rosa, que são as cores do fundo do cenário, né, do clipe dela. Com o mesmo esmalte rosa que eu usei na anelar, eu vou fazer as bolinhas de todas as unhas. Usei um boleador, primeiro eu usei o maior, e aí eu fui fazendo três bolinhas e a fileira de baixo vou intercalando, porque daí fica muito mais bonito o efeito. Lá pro fim, eu uso a parte menor do boleador, que é só virar o meu boleador e ele tem uma bola menor. Então eu usei bolas médias e pequenas. Então sempre lembre de intercalar as bolinhas na fileira de baixo. Então onde tem espaço vazio, eu coloco uma bolinha. Chegou a hora das flores, eu vou fazer cinco bolinhas, uma do lado da outra, assim, em forma circular. E pronto. É muito fácil, né, gente, fazer esse tipo de flor. Usando o boleador fica muito mais fácil ainda. De repente, se você não tem boleador, você pode usar um palitinho. Mas a gente ensinou aqui no canal como fazer um boleador caseiro. É também bem fácil. Vou deixar o link aqui no izinho pra vocês. Baseada no body que a Anitta usa no clipe, cheio de flores, assim, coloridas e neons, eu escolhi essas três cores, o laranja, o rosa, bem cheguei, e o azul cobalto. Aí a diferença é que todos no centro é um azul piscina. Ficou bem legal. Eu gostei bastante da estética desse clipe. Além da música, eu curti bem a música, que ela é bem dançante e tal. Agora eu quero saber se vocês gostaram também da Neuart que eu fiz e da música. Comentem aqui que eu quero saber. Pra finalizar, eu passei o extra brilho, porque várias peças lá do clipe tem bastante brilho, é um verniz, assim, então precisava, né, passar o extra brilho. É isso, gente. Quem gostou, deixa o seu curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui, porque sempre a gente lança Neuart diferente pra vocês. Um beijo e até a próxima!